Música 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 E devém recorrer Esse pap acertar dele É rebolar a sua base E de stages de sozinho Rádio quer pr necessary Também não deixe isso nos minutos E que não se converte o menos Que o Senhor se abençoe. O Senhor seja morto. O Senhor se abençoe se abençoe. O Senhor se abençoe. Eu dois me deixe de cêcer. Que a fé antes seja輕. Para que você seja capaz de servir. Para que a glória ou o Senhor. Amém 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 Não vou te levar Amém. 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 Que nem é que o asilhas em moeda Mitou o laquê Vá pra lá comuê Por favor, comuê Vá pra lá 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 comuê Relaxe! Lá, lá, lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. 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 Lá, lá.